Bom, hoje eu vim aqui expressar o nosso agradecimento em nome das partes executivas, da Prefeitura de Moemirinho, em nome de todos os secretários, o carinho e a presteza que os nossos novos vereadores puderam estar juntamente com a administração, votando nesta última quinta-feira, a suplementação no total de 30% foi sugerida pela nossa parte contábil, nossa parte jurídica e eu vim aqui em público agradecer aos senhores vereadores, ao vereador Elayne, ao vereador Jesus, ao vereador Frederico, ao vereador Benízio, ao vereador Anderson Vidal, ao vereador Bob, ao vereador João da Casa Franca, foram sete vereadores que votaram a favor da administração. Então, e gostaria em especial também de agradecer ao vereador Sérgio Forel pela agilização do projeto que tramitou na casa. Então, nosso muito obrigado. E aos que infelizmente não puderam estar apoiando o projeto, a gente diz que a administração vai continuar trabalhando, porque a gente só consegue provar com o trabalho. A gente sabe que nós temos falhas, correções serem feitas, mas a gente está aqui, na verdade, para um aprendizado. Então, eu queria agradecer em público a esses novos vereadores que, juntamente com a nossa administração, vai estar mostrando para a população e fazendo um trabalho digno dentro da área da saúde, dentro da área de obras, assistência social, educação e fazendo um trabalho digno para a população e também na questão da fiscalização. Então, nosso muito obrigado a todos os vereadores. Obrigado. 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 Obrigado.